Chegou a grande final, Barcelona e Real Madrid. É o clássico numa final de Champions League. Será que o Real Madrid conquista o seu 15º título da Champions? Será que o Barcelona leva dessa vez? Rapaziada, vamos descobrir nesse vídeo. Mas antes, já queria dar um feliz ano novo pra vocês. Hoje é dia 31, se tudo der certo, esse vídeo sair no dia 31. Então, feliz ano novo, que 2023 seja um ano excelente pra vocês, melhor que 2022. E vamos com tudo pra cima pra esse ano aí. Vamos fazer acontecer também, beleza? Vamos correr atrás dos nossos sonhos. Inclusive, 2023 eu quero muito crescer no meu Instagram, no meu TikTok também. Então já vai seguindo lá, arroba lucas10cordeiro. Eu quero chegar a 200k, gente, no Insta. E eu tenho certeza que vocês vão me ajudar, tá? Eu vou começar a postar conteúdo lá também em breve. Então fiquem ligados. Janeiro já deve começar. Vídeos curtos lá no YouTube vai rolar também coisa nova. E também no TikTok, beleza, gente? Agora chegou a grande hora. A final. A final de um grande jogo, um El Clássico maravilhoso. Um El Clássico aí, essa temporada marcada, com vitórias fascinantes do Real Madrid. E detalhe, vai ser no estádio do Benfica, né? A gente é acostumado a jogar no estádio do Benfica. Porque a gente jogou no Benfica antes de vir pro Real Madrid. E olha só, na artilharia a gente é um artilheiro isolado com 16 gols. Conseguimos bater o nosso recorde, que era 15 gols na temporada passada jogando pelo Benfica Champions. Conseguimos chegar a 16 gols. Estamos isolados. O Darwin Nunes pode alcançar a gente, mas não vai conseguir. Porque ele tem só 9 gols. Ele teria que meter simplesmente 7 gols. E é impossível, né? 7 gols na final. Não rola. Na assistência tem o Darwin Nunes. Ele faz uma temporada muito boa também. Ele tem 6 assistências e o Rodrigo tá brigando com ele. Tem 5. Então eu vou tentar ajudar o Rodrigo aí a ser o jogador com mais assistência dessa Champions. E vamos ver aqui como foi o caminho do Barcelona até a final do Real Madrid. Primeiro do Real Madrid, então, no grupo D. A gente teve 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates. Até foi uma... Não foi um desempenho tão bom do Real Madrid que teve uma temporada gigantesca, né? A gente teve 3 empates aqui, mas o nosso grupo também não era tão fácil. Eu falei pra vocês que não tinha nenhum time bobo e é fato, né? Porto, Borussia e Dortmund, Galatasaray, são times aí legais. Então era um grupo até que tinha uma dificuldade. Mas passamos em primeiro e fomos para as oitavas. E pegamos simplesmente o Napoli. Vencemos de 7 a 1 no agregado. Aí nas quartas tiramos o Olímpico de Marseille, que por incrível que pareça, teve uma dificuldade bem grande. A gente patou um jogo e o outro foi 3 a 1. E aí teve um agregado de 3 a 1. E na semifinal a gente meteu 10 a 2 no agregado contra o PSG. Então aqui, ó, oitavas. Napoli, Olímpico de Marseille. E PSG, Olímpico de Marseille foi o time que nos deu mais dificuldade. E agora a gente tem o Barcelona. O Barcelona, por sua vez, teve aqui 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, 11 pontos. A gente terminou com 12, um ponto a mais na frente deles. Tinha um grupo aí com o Benfica, Roma e Feinor. Também um grupo até que ok, tirando o Feinor, né? O Roma e o Benfica são times aí bem bons, né? Nas oitavas o Barcelona tirou o Bergamo Cáutio. Não lembro que time é esse Bergamo Cáutio. Isso é o Sampdor, Atalanta. 5 a 0. Nas quartas finais o Barça tirou o Atlético de Madrid 4 a 1. E na semifinal 6 a 1 no agregado contra o United. Então assim, se a gente pega os agregados do Barcelona, eles vieram amassando, tá? Nas fases finais, oitavas 5 a 0. Quartas 4 a 1. Semifinal 6 a 1. E agora tem a grande final de um time que eles não conseguiram vencer essa temporada. Eles tomaram bastante gols do Real Madrid. O Lucas simplesmente julgou muito contra o Barcelona essa temporada. Ó, inclusive aqui, gente, ó. O Liverpool foi campeão da UEFA Europa League. A Inter de Milão, campeã da UEFA Conferência League. Então os dois times aí, Inter e Liverpool, ganharam suas taças europeias. Agora falta saber quem vai levar a maior de todas a Champions. Se é Real Madrid ou Barça. Pra isso a gente vai jogar aí com a dificuldade Ultimate. Eu mudei no vídeo passado, caso você não tenha assistido. Adianto pra vocês que ficou melhor. A defesa adversária ficou mais esperta. Mesmo assim o Lucas é muito apelão. Apelão. Apelão é ótimo, né? E vamos jogar, gente. Não 5 minutos como eu boto. Quando é um grande jogo, vamos botar 6 minutos. Porque é uma grande final. Outra é 7. 7 minutos. 7 minutos. Vai. Porque é uma grande final. Os dois times estão aqui já certinhos. De Jong foi expulso no último jogo entre Real Madrid e Barcelona. Ele fez uma falta por trás do Lucas e acabou ganhando o vermelho. Eles vêm com Torres, Nunes, Gordon. Rafinha não tá no time titular. De Jong, Weirds, Kessier, Davis, Bremer, Lenglet, Sambon. Do outro lado tem Vini Jr., Lucas, Rodrigo, Barella, Kudos, Sebadio, Sousa, Bassoni, Rudger, Pereira e Cortoá. Todo mundo descansado. Vamos pra grande final. Acabou a espera. Não dá pra adiar. Dia de final de UEFA Champions League. E vamos lá, gente. Começa a grande final. Quem vai levar aí a Champions? A famosa Champions League. Outra coisa, gente. Se eu marcar um golzinho, eu empato com um recordista de gols em uma única edição de Champions League. Tá? Com 17 gols. Eu acho que é o Cristiano Ronaldo. Não tenho certeza. Se eu fizer dois gols, eu viro o recordista de gols em uma única edição de Champions. Que seria lindo também. A gente vai metralhando aqui todo mundo. Vai se capando. Foi levando. Driblando todo mundo. Linda jogada. Que bolão. Que jogada. Nossa. Lá vem. Lá vem. Gol. Cudos. Rapaz do céu. A gente foi driblando. Tocou o soço. Apareceu o Cudos. Apareceu bem. 1x0 pro Real Madrid. Aí a gente desmontou a defesa deles, cara. Com os dribles. A gente foi levando, foi levando, foi levando. 1x0 o Real Madrid no primeiro ataque. Boa tirada. A gente consegue escapar bem. Escapa de mais um. Vai levando. Vai de novo costurando todo mundo. Ai. Agora toquei mal. Ferrantou e sopou mal. Voltou pra ele. Ah, mano. Calma aí. Era por cima essa bola, né? E o Barça vai tentando dar o troco. Boa bola. Gordon. Domina. Acabou adiantando. Vai vir aqui o que se é. Foi no corpo. Também foi no corpo dele. Bola com o Barcelona. Saiu mal. Rodrigo. Não, era por cima de novo. Pior que eu fiz o comando de pedir a bola por cima, mano. Você faz o comando de pedir por cima. Tem como fazer. Mas o Rodrigo mandou por baixo e mandou mal, né? Rapaz, Darwin Luiz botou na frente. A gente cortou o ar. Vamos tirar daqui. Valeu, valeu, valeu. Nada, Gordon. Vai me dar uma baixadinha. Sai fora, pô. O cara tentou me dar um lençolzinho. Vai a bola com eles ainda. Corto o ar. Olha, depois que a gente fez o gol, só deu o Barça, hein? Boa bola. Acertou o passe. Deu uma roladinha aqui. Boa. Se manda, Ricardão. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai na frente, vai na frente. O que ele vai fazer? Segura. Escanteio. O Juiz deu falta, pô. Mas peraí. Eu não vou cobrar aqui, não. O Rodrigão tá pronto. Lá vai o Rodrigo. Cobrou lá. Não, 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 não. Tá de tag e pegue. Cuidado, cuidado. Ai, ai, ai. Quase, velho. Marcação aqui dos dois. A gente dá uma seguradinha no jogo que o Barça tá vindo pra cima, pô. Ninguém fecha em mim, vou levando. Ó, a gente vai ficando com a bola. Boa jogada. Tentou bater de primeira, não pegou bem. Boa bola. A gente traz. Fechou bem a marcação, não deixou escapar, não. Esperei o Sousa voltar. Sousa traz no meio. Vai levando o Sousa. Cebajo. Vini Júnior. Devolve Vini. Vem o Cebajos. Ele toca, toca no Sousa. Sousa devolve no Lucas. A gente consegue escapar aqui. Olha como eles estão marcando bem, mano. Não dão espaço pro Real Madrid. Vini Júnior. Time vai girando bem. Ó o Lucas, bateu. Chegou ali o Langley na hora. Bloqueia. Cruzamento. Vai voltar no Vini Júnior. Volta pra gente. Sem espaço. Vini Júnior. Cara, que pressão do Real. Mas o Barcelona tá marcando bem. A gente não tem aquela chance clara de gol. Agora vai. Gol. Num bolão do Kudos. A gente faz o nosso. Encostamos aí com o recordista da Champions. 17 gols em uma única edição. E que bola do Kudos. Detalhe, o Kudos já fez um gol. Nessa final agora dá uma assistência linda. Ele levou lá pra ponta. Olha como eu posicionei lá atrás. Ele faz o cruzamento. Eu apareço. E chuto. Só isso. Mas ele pegou bonito na bola também, ó. Ele pede, aparece ali. E finaliza pra fazer 2x0. Um jogo que o Barcelona tá marcando bem, cara. Notem que a gente não teve aquela oportunidade de arrancada ainda. Aquele espaço todo pra botar na frente e correr. Porque eles não tão jogando daquela forma de deixar o time todo na frente. Fazendo pressão. Eles tão mais defensivos. Então tá difícil achar um espacinho pra criar uma grande chance. Mas agora a gente conseguiu. E o Davis tá sentindo, hein. Ó, o Gordon faz o cruzamento. Ai, 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 bastou. Que isso? Fortuá. Cuidado, cuidado. A gente consegue pegar. Primeiro que a gente tem uma liberdade pra correr. Já toquei no Vini. O Rodrigo fez um bom lançamento. A gente... Opa, opa, seu juiz. O Langley tá amarelado. O Vini não aplaudindo lá atrás, mano. Contra-ataque encaixado. O Langley nem deixou a gente correr. Foi esperto, na real. Olha lá. Falta pra gente, hein. Eu não sou bom na falta, mano. Mas vamos tentar, vai. Vamos tentar. Batida. Não foi tão mal, pô. Não foi tão mal. Olha aí, mano. Passou pela barreira e foi perigo, hein. Cara, eles tiraram o Gordon e botaram o Sufati. Agora que eu notei. Já no primeiro tempo. Que isso? Já mexeram no time. O Gordon tava jogando... Saiu fora. Tava perdendo todas as pessoas mesmo. Não tava jogando bem. Vai avançando bem. O Sufati já foi pra cima. Já ganhou. Ganhou uma já. Rapaz, quase que deu pra gente. O Bremer tava esperto. De Jong com a bola. De Jong. Que bolão. Que milagre do Courtois. O Irts fica desesperado que ele perdeu uma chance de ouro, pô. Ia pro intervalo com um gol menos aí. No placar. Escanteio. Bora. Acabou. Primeiro tempo acabou. 2x0 pro Real Madrid. Um milagraço do Courtois no finalzinho ali do primeiro tempo, gente. E já vamos pro segundo tempo. Bora lá, hein. Será que o Barça vai melhorar no jogo? Eles não tão jogando tão mal, né? Boa bola. A gente já se manda. O Davis fica pra trás. O Bremer não deixou cortar pro meio da área. Aí já cheguei pesado no Davis. Pô, jogada. Será que dá? Nossa. Aí vai. Caramba. O Bremer é monstro, tá? O Bremer aí no modo Ultimate, ele ficou muito bom, cara. Vocês viram a recuperação que ele teve ali, né? Eu já ia botar na frente e ele conseguiu virar o corpo muito rápido. Ansufat tentou, dribblingou. A gente já dormiu, né? O Davis tá machucado. A gente tem que aproveitar isso. Ele não consegue correr tão bem como ele corre normalmente. Já corta. Fazer espaço lá. Isso. Ah, quase que o Vini consegue. Só dá a Barcelona no segundo tempo. Os caras tão com a posta de bola o tempo todo. Ansufat faz o cruzamento. Cruzou meio estranho. O Dier tirou. Vem jogadinha curta. Ferran Torres botou lá. Cortou. Ah, foi bem. Se ele vir em vinho, eu tô sem marcação do Davis, cara. Saiu bem até. Ai, não dominou. Saiu mal, saiu mal. Agora a gente tem a boa chance de botar na frente. O Bremer tá no meio. Quem tá aqui é o Langley. A gente já escapa dele. Bota na frente. Vai bater cruzado. É caixa. Gol. Do maior artilheiro em uma única edição de Champions League. Com 18 gols. Acabamos de bater o recorde. Acabamos de bater o recorde. E o Real Madrid faz 3x0, mano. Encaixamos arrancada aqui. Não tava fácil no primeiro tempo. Segundo tempo a gente já conseguiu encaixar mais arrancadas. Essa aí foi fatal. O Bremer, que é o melhor zagueiro deles, não tava do nosso lado. Aí já era. Bateu forte. Bateu firme ali pra fazer o terceiro do Real. E vem alteração, né? Vem um zagueirão. Vai saindo ali o Cebajos. Varela já tocou. Já ganhamos. Faz o cruzamento pro Rodrigo. Toma. Toma. Gol. E não tem jeito. O Barcelona não escapa de tomar gol pro Real Madrid a temporada inteira, gente. Até quando eles estão jogando bem. Impressionante. Eles estavam jogando bem. Eles estavam jogando bem, mas não tem jeito. Olha como a gente domina. Ganha do Langley. Novamente não era o Bremer que tava com a gente. E aí o Rodrigo faz o dele. Um bonito gol. Bonita cabeçada. E pior, né? 66 minutos. Cabe mais, hein, Barcelona. Se sair pro jogo, vai tomar. Ó, já perderam a bola. Então a gente dá uma seguradinha. Faz a finta, fica com a bola. Escapa bem de todo mundo. Sai do carrinho, dribla todo mundo. Tem o Vini Jr. Ele toca do lado. Era no Vini Jr. a bola, mas tudo bem. Sousa. Nossa senhora, se faz. Se faz. Ih. Não. Não. Inacreditável. Sem acreditar. Terry Stegen vacilou. E aí tem hat-trick do homem numa final de Champions. Só isso. Olha a lambança, mano. Terry Stegen que pega muito. Que isso, mano. Inacreditável, gente. Inacreditável. Barcelona vai tentando ainda, ó. Aí fechou bem a zaga. A gente já sai girando igual o Anthony. Eita. Foi falta do Darwin Nunes, pô. Chegou na maldade. Tá vendo, Lucas? Já gira. Bonita bola pro Sousa. Vem o Sousa. Já toca. Já tira a zaga. Bola volta pra gente. Tem um passezinho ali e não deu. Pai do céu. E dá a impressão do Real Madrid. Impressionante. Ele domina. Escapa. Vai pra cima. Tenta por cima. É a defesa do Barça. Agora já não tá aguentando mais nada. Os caras jogaram bem o jogo. Mas tomaram cinco gols. Estão desesperados. Não sabem o que faz. Bateu no meio da área. Vem a bomba. Tira a zaga. Vamos pra cima. Davis que tá machucado desde o primeiro tempo. Ele não tá correndo nada. Vamos pra cima do Bremer também. Ganhamos. Driblou. Trássimo meio. Foi bem agora o Langley. Rapaz, saiu mal ali, hein? A gente... Pera. Gente, vai pra cima dos caras. Impressionante. Já traz pro meio. Lá vai ele. Bateu com curva. Pegou o goleiro. Rapaziada, vai acabar a grande final. O Real Madrid vai se consagrando campeão da Champions. Uma temporada perfeita pra fechar com chave de ouro. 5x0 na final, mano. Lá vem o Barça. Ainda vai tentando um golzinho de honra. Não tem jeito. Isso aconteceu a temporada inteira. Os jogos que... A gente precisou do Courtois e ele tava lá. É impressionante, mano. Vai acabar. Vai acabar, acaba. O Real Madrid conquista a Champions. Agora é só festa. Vamos aproveitar, rapaziada. O campeão da Copa Caioba. Que grande conquista, Vilani. Cada atleta hoje escreveu o seu nome na história do clube. Eram dois grandes times nessa decisão. Toda rapaziada em direção ao pódio. Mais um título da UEFA Champions League garantido. A rapaziada ali, ó. Se acotovelando. Todo mundo querendo um espacinho pertinho da orelhuda. Pra foto. Exatamente. Ninguém quer ficar fora da foto, não. E comemorar no pódio é sempre muito legal, Vilani. Ainda mais quando é um título continental desse tamanho. Tem que aproveitar cada segundo. Agora sim. Galá, Madrid. O Real Madrid é campeão da Europa. É campeão da UEFA Champions League. Chuva de papel picado. A torcida vem junto. Que festa. A torcida vai à loucura com a rapaziada. Levando a taça pra eles. Que imagem, Caio. Que imagem. Eles lutaram juntos pra conseguir esse título da UEFA Champions League. Vilani, é uma conquista histórica. E a torcida tem uma parcela enorme nesse título. Aquele momento eterno. Aquela foto pra sempre. A foto oficial dos campeões da UEFA Champions League. Então capricha no sorriso que essa foto vai aparecer nos noticiários. Olhando os dados do jogo. A gente vê que o jogo não foi tão fácil pro Real Madrid apesar do placar elástico. 12 chutes contra 8. Olha quantos passes certos o Barça deu e o Real Madrid deu. 188 contra 83. E eles tiveram mais posse de bola. Mesmo assim, o Real Madrid conquistou. E meteu 5 a 0. É, rapaziada. A taça vai dormir em boas mãos. Vai dormir com o Real Madrid durante uma temporada. E, mano, a gente fez 3 gols na final. Não acredito. Que temporada, gente. A gente é anunciado o melhor jogador da Champions League. Tá aqui. Ganhamos o melhor jogador da La Liga e Champions League também. E mais uma vez batemos o Barça, né? Impressionante como o Barça apanhou essa temporada. Olhando o calendário, acabou. Acabou a temporada. Uma temporada vitoriosa demais. E agora, gente. Vamos ver o que vai acontecer com o Lucas e companhia, né? Será que a gente vai deixar o Real Madrid em busca de um novo desafio? Talvez uma Premier League. Seria um campeonato mais disputado. O que vocês acham que pode acontecer? Então, no próximo episódio, a gente vai ter algumas respostas. Também vamos ver todo o resumo dessa temporada maravilhosa aqui. Que foi simplesmente incrível, tá? Ah, inclusive, já tem um investimento que a gente fez e voltou. É uma graninha boa, ó. Pra terminar a temporada realmente ainda melhor, tá? Gente, feliz ano novo pra vocês. Vamos com tudo. Próximo ano aí, como eu falei pra vocês já no início do vídeo. É isso. E o próximo episódio, então, do modo carreira jogador. Vamos ver o que vai acontecer com o Lucas. Tamo junto. E até mais.